Vem junto, compadre, vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de mim e do mundo inteiro, Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de mim e do mundo inteiro. Eu creio, Senhor, e professo as Suas maravilhas em qualquer tempo, em qualquer circunstância. reina, Senhor, manifesta o Teu poder, agora, na minha vida, na vida dos meus e neste lugar, quebrando todo o jugo, quebrando, Senhor, todas as contaminações. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem? Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. É isso mesmo.